...especial sobre o trabalho da Câmara de Vereadores, a hora e agora, hein? Nós já mostramos aqui sobre os gastos da Câmara. Hoje nós vamos falar sobre a presença dos vereadores. Opa, mas o vereador não tem que ir pra sessão? É claro que tem. Tem sessão terça e quinta. Mas tem vereador que não vai. Tem vereador que não consegue estar em todas. Ah, beleza, parra. O cara faltou de vez em quando, tem um compromisso, tem uma viagem. Ficou doente. Apenas dois dos 19 vereadores participaram de todas as sessões. E quando a gente fala das comissões permanentes, as faltas são muito maiores. Tem vereador que faltou 20 vezes. Por que faz parte da comissão se não vai poder participar, né? Lembrando, gente, salário de vereador não é baixo, não. 12,900. E o presidente da casa, 15 pau por mês. Vamos ver a reportagem especial na tela do BG. São duas sessões ordinárias por semana e mais as reuniões das comissões que discutem projetos, reuniões temáticas, audiências públicas. Trabalho não falta na Câmara de Vereadores de Londrina. O que falta, às vezes, é mais presença. Por que faltam, né? Se eu não falto porque estou doente, porque não estou bem, eles faltam porque, né? Eu acho que tem que estar lá todos os dias, assim como nós, que somos trabalhadores normais. Tenho compromisso com o meu trabalho e sou obrigado a trabalhar, sou registrado para isso, né? Assim como o poder público também. Eles são servidores da população. Eles têm que prestar o trabalho, né? Cada vereador recebe um salário bruto de 12.900 reais por mês. O presidente da Câmara ganha 15 mil mensais. A produção da RIC TV fez um levantamento no Portal da Transparência e, ao longo deste segundo ano de mandato, até o dia 14 de dezembro, foram 85 sessões em plenário. Apenas os vereadores Santão, do Podemos, e Jairo Tamura, do PL, estiveram em todas. Os que mais se ausentaram foram professora Flávia Cabral, do PTB, com sete faltas justificadas, e mestre Madureira, do PP, com seis faltas justificadas e uma sem explicação. Eu não tive nenhuma falta que não fosse justificada. E o que é uma falta justificada? Quando você se ausenta de uma votação ou de um momento, mas por estar em um trabalho parlamentar. Como eu presido a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Paradesporto e Lazer, presido a Comissão de Direitos Humanos, sou vice-presidente da Comissão da Mulher, sou procuradora adjunto da Mulher do município de Londrina e faço parte da mesa executiva, em vários momentos nós temos outras ações que também são importantes para o município e que nós precisamos atentar. Todas as faltas nossas são justificadas pelo trabalho externo, tá? Então a gente participa da Comissão de Pedágio, da Senepar e da Educação e Esporte. Então são as viagens externas pelas comissões. E também, às vezes, a gente vai para Brasília para pedir emenda parlamentar. Eu considero um legislador muito ativo, muito produtivo. Se tivesse uma ou duas faltas aí, é que uma vez eu fiquei com Covid e a outra eu tive uma consulta para ver meu olho direito, que está tendo umas inflamações de vez em quando, mas nada demais. Os seguintes vereadores faltaram em quatro sessões cada um. Daniel Ziober, do PP, Emanuel Gomes, do Republicanos, Eduardo Tominaga, do PSD, David Weasley, do Solidariedade e Matheus Tum, do PP. Todas as ausências foram justificadas. Se tiver um motivo justo, tudo bem, pode ser que ocorra. Mas ele não trabalhar e receber honorário, eu acho que não é muito legal. Se os vereadores faltam, eles também têm que dar satisfação ao porquê faltaram. Além das 85 sessões da Câmara, os vereadores também tiveram, ao longo desse ano, 643 reuniões. Nessa conta, entram, principalmente, as de comissões formadas para analisar os projetos apresentados, tanto os que vêm do Poder Executivo, quanto os elaborados pelos próprios vereadores. Nessas 643 reuniões, os vereadores que mais estiveram ausentes foram o mestre Madureira, do PP, com 23 faltas, Eduardo Tominaga, do PSD, e Mara Boca Aberta, sem partido, com 14 ausências cada um, Matheus Tum, do PP, e professora Flávia Cabral, que faltaram 13 vezes, e Santão, do Podemos, que tem 11 faltas registradas. Infelizmente, em alguns momentos, a gente tem que fazer algumas escolhas de agenda. Eu, enquanto líder do prefeito na Câmara, tenho uma agenda um pouco diferente, porque a gente sempre recebe algumas convocações para poder participar de reuniões, para, inclusive, falar a respeito dos projetos que estão tramitando aqui na Câmara. Então, é com bastante tranquilidade que a gente justifica essa ausência em alguns momentos aqui. Eu tive 14 ausências justificadas. Eu sou uma das vereadoras que mais tem comissão, eu participo de cinco comissões, e tive, esse ano, até agora, 203 reuniões. E essas ausências justificadas, a maioria, as 14, foram por problemas técnicos de conexão. Bom, quanto mais a gente trabalha, mais difícil de estar presente em todos os compromissos. Sou presidente da Comissão de Segurança Pública e membro das Comissões de Ética, de Direitos Humanos, da Defesa da Criança, Nascitura e Adolescente e da Constituição de Redação e Justiça. E, às vezes, essas comissões que eu estou falando, marcam a sua reunião online um dia antes. Eu não consigo adiar o compromisso previamente agendado. Lembrando que nem todos os vereadores precisam participar de todas essas reuniões. As públicas e temáticas, por exemplo, são abertas, mas não são obrigatórias. A presença obrigatória é apenas nas reuniões ordinárias das comissões permanentes. Aí, sim, todos os membros de cada comissão precisam participar. Ele foi eleito para trabalhar para a população, né? Ele não sabe para brincadeira nem para ficar faltando, né? Ou fazendo compromissos particulares. Ele ficar em gabinete não resolve nada. Eu acho que ele tem que ouvir o povo e trabalhar para o povo. A Karine falou o seguinte, salário alto, Parra, quando falta eu não justifico. Será que desconta no final do mês? Não desconta. Desses vereadores, Parra, nenhum me representa. A Carla falando por aqui. O Everaldo também. Os vereadores já sabem quais os dias de sessão. Pode marcar. Por que marcar outros compromissos para mesmo dia? Estão de sacanagem, viu? Boa tarde, Parra. Eles faltaram ao trabalho porque não tinha carro para ir trabalhar. Eles não podem se esquecer que ano que vem tem eleição. E aí? A Marli está falando por aqui. Vai participando aqui com a gente, tá? Vai mandando sua mensagem. O povo está opinando. Vereador, meus amigos, é como a gente. Eu sou jornalista, trabalho em televisão. Quando tem crítica, a gente tem que saber ouvir. Nós somos vidraça. Eu critico um monte de coisa aqui. Quando tem crítica para o meu lado, a gente não está criticando. A gente está mostrando o trabalho com base nos números. Só dando alguns retornos para você. O vereador Matheus Tum, do PT, disse que as comissões não informam com antecedência a data das reuniões. E muitas vezes ele não consegue desmarcar outros compromissos com a população, com secretários e com o prefeito. Foi a mesma alegação que o Santão disse. Ele disse ainda que a justificativa por compromissos anteriormente assumidos faz parte do regimento. De acordo com a assessoria da Câmara, só esse número de ausências é referente a 72 sessões e não de 85, como nós colocamos na reportagem. As últimas 13 sessões do ano não foram oficialmente computadas no sistema. E mais uma correção. O David Weasley é do Republicanos e não do Solidariedade, como a gente acabou mostrando aí na reportagem. O trabalho da Câmara faz parte. É um trabalho importante para a cidade, mas quando tem correções, quando tem que dar uma mudada no clube, a gente vai mostrar. E fizemos então, falamos do projeto de lei aí, projetos de lei, dos balanços dos projetos de lei apresentados, a questão dos gastos com viagens e agora a ausência ou a presença dos vereadores nas sessões. Se tem muitas comissões, de repente tem que passar para outros vereadores para que todo mundo possa participar. Ter comissão e não participar das sessões não serve para nada. Uma e vinte e um.